Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou arte-educador de circo do programa Fábricas de Cultura da Unidade Brasilante. Aqui nesse vídeo hoje eu vou passar para vocês um pouco de preparo físico e muscular dos membros inferiores, das pernas. A primeira coisa que vocês precisam lembrar é de procurar um lugar que tenha um pouco de espaço para vocês fazerem o exercício, para que vocês não batam em nada, para não se machucar. Lembra que em primeiro lugar no circo a gente vem com a segurança, ok? O primeiro exercício que a gente vai fazer é um exercício de aquecimento. A gente vai fazer polichinelo e polissapato. Para quem nunca fez o polichinelo, a gente começa com as pernas afastadas e as mãos aqui em cima. E a gente vai fazer esse movimento aqui, abrir e fechar num salto, ok? A gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? Depois a gente vai fazer o polissapato. A mecânica do exercício é a mesma, tá? Uma perna para frente, braço para frente, o braço contrário da perna, se você está com a perna direita vai o braço esquerdo, tá? Aí a gente vai alternar, vai fazer isso aqui. E depois, de novo, tá? Esse é o polissapato, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer três séries de 15 exercícios de cada. Então a gente faz 15 polichinelos, depois mais 15 polissapatos, tá? E depois um descanso de 30 segundos entre as séries. Três séries de cada. Depois de fazer o polichinelos e o polissapato para aquecer um pouco as nossas pernas, a gente vai fazer o agachamento, tá? Como a gente faz o agachamento? A gente mantém os pés fixos no lugar, tá? A gente vai descer e flexionar o quadril para trás e flexionar o joelho, tá? Aqui, ó. O quadril tem que ir bem para trás. Tá? Aqui, ó. Estou aqui, desço, jogo o quadril lá para trás. Subo, de novo. Desço o quadril, jogo lá para trás, flexiono o joelho, ok? Cuidado para não deixar o joelho passar da linha do dedão aqui. Não pode ir lá para frente. Sempre ir lá para trás. É como se estivesse sentando numa cadeira imaginária, tá? Mantenha a coluna reta, não deixa abaixar muito a coluna, tá? A gente vai fazer três séries de 15. Faz uma série, descansa 30 segundos, mais uma série, descansa 30 segundos e faz mais uma série. O próximo exercício que a gente vai fazer é a elevação de quadril, tá? A gente vai ir para o chão, procura um espaço aí que não machuque vocês, tá? Deita com as costas no chão aqui, tá? Cabeça no chão também. Deixa a perna aberta na largura dos seus quadris, tá? Não pode deixar muito aberta nem muito fechada, ok? O que a gente vai fazer é levantar o nosso quadril, o máximo que a gente conseguir. Só que tem um detalhe, a gente precisa tirar a ponta de pé do chão, tá? A gente vai ficar só com o calcanhar no chão. A gente não pode encostar a ponta do pé. Então vai ficar mais ou menos assim. Coloco as mãos aqui na lateral, tá? Tiro a ponta de pé do chão e elevo o quadril. E desço devagar, não é para descer de uma vez. Mais uma vez. Sobe e volta. De novo. Sobe e volta. Lembra de prestar atenção na sua respiração. Você vai inspirar quando subir e soltar quando descer, devagar. Certo? Essas vão ser três séries de vinte, tá? Faz vinte vezes uma série, descansa um minuto, mais vinte, depois descansa mais um minuto e faz mais vinte. Para o próximo exercício, você vai procurar algum lugar para apoiar. Pode ser uma cadeira, se você estiver perto de você. Pode ser a parede, tá? O que a gente vai fazer é manter os dois pés paralelos aqui, tá? Coluna reta. Não esquece de prender o abdômen. Todos os exercícios que a gente vai fazer aqui precisam ter o abdômen ativado. Contrai o abdômen e deixa ele durinho para que vocês consigam ativar a musculatura. Tá bom? Então, é só apoiar aqui e a gente vai elevar o calcanhar. Tirar o calcanhar do chão e ficar na meia ponta. Aqui. 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 Cuidado para não fazer isso aqui, ó. Ir para o lado. Isso machuca o pé, tá? Sempre para frente. Aqui, ó. Tá? Contrai a musculatura. Certo? A gente vai fazer esse quatro séries de vinte, tá? Então, a gente vai fazer uma vez, vinte vezes. Dá um descanso de um minuto. Faz mais três vezes de vinte exercícios. Ok? Quatro séries de vinte. Para o próximo exercício, a gente vai afastar as pernas um pouco mais da largura do quadril, tá? Pode deixá-la mais aberta. Flexionar o joelho para fora, tá? Aqui, ó. Rotacionando ele para fora e descer o quadril. Coluna reta. Lembra de ativar o abdômen e deixar ele durinho. Tá? Aqui, nessa posição, posição do cavalo. E aí, a gente vai tirar o calcanhar do chão, tá? A gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? Tira e volta. Não precisa ficar muito tempo. Não é para manter. É só para tirar e voltar. Tira e volta. Ok? Esse exercício são quatro séries de quinze, tá? É um exercício que é um pouco mais pesado, mas que não é difícil de fazer. Então, a gente vai fazer quatro séries de quinze. Faz uma série, descansa um minuto. Faz uma série, descansa um minuto. E assim até completar as quatro séries. Para o nosso próximo exercício, a gente vai fazer o stiff, tá? Que é o famoso avião, que vocês já conhecem aí em casa. Tá? A gente começa com as duas pernas paralelas, ok? Eu dou um passo para frente. Eu vou subir a minha perna enquanto eu desço o tronco. A gente não pode flexionar as costas aqui. A gente tem que deixar as costas retas, tá? Flexiona um pouquinho o joelho, que vai ficar no chão. Aqui. Levanta a perna. E volta devagar. A gente tem que lembrar que a gente não pode flexionar a coluna. Sempre com a coluna esticada. Tá? De novo. A gente coloca a perna para frente. Coluna esticada. Sobe a perna de trás. E aí, desce devagar. Se você quiser fazer com um pezinho na mão, na mão que desce, pode fazer também. Ok? A gente vai fazer três séries de 15 com cada perna. Tá? Descansando um minuto entre cada série. Então, faz uma série de 15 com uma perna. Faz uma série de 15 com a outra perna. Descansa um minuto. Até completar as três séries. Para o nosso penúltimo exercício, e esse é o mais difícil, ele cansa um pouco mais. A gente vai fazer o salto alternado. Tá? A gente começa com os pés paralelos. Vai dar um salto para cima. E aí, cair com uma perna na frente da outra. Dobrando o joelho de trás. A gente tem que chegar nessa posição aqui. Tá? Então, eu estou aqui, salto e chego aqui. Posso encostar o joelho no chão? Pode. Não tem problema na hora de chegar. Tá bom? E depois, daqui, a gente vai tentar levantar direto no salto e trocar a perna. Aqui. Tá? Se tiver muito difícil, tá difícil de fazer, levanta, salta para trocar de perna. Tá bom? Lembrando, joelho nunca pode passar da linha do dedão. Ok? Para ela ficar mais fácil de equilibrar, tenta buscar o mundo fixo lá na frente. Tá? Não fica olhando muito para baixo, porque isso atrapalha. Tá? Vou fazer de lado para vocês verem como é que fica a perna. Tá aqui. Salto. Desço aqui. Lembra de levar a mão para cima na hora de saltar. Tá bom? Usa o impulso da mão para fazer o salto. Tá aqui. Devagar. Ok? Salta. Devagar. Certo? São três séries de 15. Descansando um minuto. Tá bom? Para o nosso último exercício, você tem que procurar algum lugar para encostar, para apoiar as costas. Eu vou fazer na parede, que é o melhor lugar. Cuidado para não apoiar em algo que não seja firme. Tá? Coloca as pernas para frente. Desce o quadril. Como no primeiro exercício, lá no agachamento. Tá? E vai encostar nas costas. E vai segurar por um minuto. Ok? Se está tranquilo, coloca o pé um pouco mais para frente. Tá? E desce mais. Lembra dos pés na largura do quadril. Se está muito fácil, o que você pode fazer é trazer o pé mais para trás. Cuidado para não escorregar. Coloca aqui. Mãos para frente. Tira uma perna. Tá? Os mesmos um minuto. Sem uma perna, pode ser um pouco menos. 40 segundos. Com cada perna. Ok? A gente vai fazer três vezes. É isso, pessoal. Esses foram os exercícios de perna, tá? De membros inferiores. Lembra a gente fazer com cuidado. Segurança sempre em primeiro lugar. Cuidado com os joelhos. Com as articulações para não machucar. É importante que vocês façam esses exercícios mais de uma vez por semana. O indicado, pelo menos, são quatro vezes por semana. Alternando os dias. Faz um dia sim e um dia não. Ok? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo para todos vocês.